Oi Pichuá, vocês tem que ficar preparados, porque hoje vocês vão dublar a Sanji, então... Pichuá, muito dia, eu vou ir de férias, cadê minha Ferrari? Tchau Jonathan, se divirta-se com a Luna, tchau! Mas eu vou querer minha dublagem! Eu sou! Não, mas você sabe! Tchau, coelhinha, tô indo, tchau! Não esquece de dublar! Eu sou! Olá senhor, bom dia! Olá, eu sou Jonathan, ó, eu vim aqui, tem quanto é pra mim e pra essa minha mulher? Eu tenho um cartão de dois milhões de reais, tô! Vai por mil reais? Ô moço, você quer me dar esse papel todo mal desenhado? Ô, não, 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 não! Pô, ah, me dá o dinheiro logo, vai! Não, isso aqui é o dinheiro! Você já fica aí, é no fresco! Isso é um papel bem mal desenhado! Vamos, Luna! Vamos botar! Vamos acabar com isso! Eu sei de origem! Bem, Luna, já era o carro, mas nesse momento, eu posso te contar um pouco sobre a minha origem? Que bom, você gostaria mesmo! Na hora que eu decidi escolher o Blue e uma figurinha de um meme, eu deu a origem do Roger! Ah, olá, bom dia! Olá, bom dia! Gosta do meu cabelo? Tá, tá! Ah, eu gostei da minha vontade de tocar bem, desculpa, né, eu fiquei lindão! Ah, arrasou, Rogério, arrasou, fiquei lindão! E foi nesse dia que eu perdi minhas pernas! A minha mãe falou que se eu tivesse caído de mal jeito, eu já teria morrido! Aquilo foi perigoso! Alô, Cauê, me manda um carro novo! Tá legal! Opa, desculpa, interrompeu, mas continuou! Até o outro episódio! Não sei se eu vou pensar nesse episódio, mas vai ser difícil! Ok, tchau!